Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Nove Luas da banda Paralamas do Sucesso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Nove Luas é o oitavo álbum de estúdio dos Paralamas do Sucesso, lançado em julho de 1996 pela gravadora EMI. Como o último álbum de estúdio tinha sido o Incompreendido e Complexo Severino, Nove Luas trouxe de volta a simplicidade de tempos atrás, mas com músicas que mostram um lado maduro da banda. Dentre os sucessos do álbum estão Louirinha Bombreu, La Bela Luna e Busca Vida. O álbum possui 12 faixas e contou com a produção de Carlos Savala e vendeu mais de 600 mil cópias. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Nove Luas dos Paralamas do Sucesso. E para te lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Fiquem com Deus e até a próxima.